Guardeão do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate Seja o nosso refúgio contra as maldades filadas do demônio Ordeno-lhe Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Prespitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas, amém Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria Décimo primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Compartilhe e divulgue, estamos juntos Mais um dia de nossa quaresma E hoje adentrando na segunda etapa de nossa quaresma Pedindo no dia de hoje, nessa segunda etapa Que vai do décimo primeiro dia até o vigésimo dia E vamos pedir nesses dez dias As intenções particulares E rezando também por toda cura e libertação De maldições de nossas pontes de gerações Como por exemplo, as desordens sexuais O adultério, o divórcio, abortos As perseguições, o roubo O alcoolismo, mortes repetidas Idolatrias, entre outras Estaremos pedindo essa cura e libertação Que vem de nossa árvore de geração Por isso, é viver, corresponder de fato Diante dessa quaresma Essas intenções particulares A penitência, o nosso jejum Mas procurando nos curar de verdade Que vem lá de nossa árvore genealógica Você que não assistiu a nossa live Antes do início de nossa quaresma Você tem a oportunidade de assistir lá na DATV Onde eu falei muito sobre estas etapas Que está dentro da quaresma São Miguel Arcanjo Que são não uma regra Mas são sugestões para vivermos ainda mais Alguns pedidos especiais para nós E para toda a humanidade E falando justamente de cura e libertação Das pontes de gerações O tema de hoje será Restaurando os relacionamentos Iremos olhar muito agora A figura de São Rafael Mas na Sagrada Escritura O livro de Tobias Relata muito bem No capítulo 7 Sobre a área afetiva Na questão de Tobias e Sara Olha o que vai nos dizer O capítulo 7 O versículo 6 em diante Raquel lançou-se então ao pescoço de Tobias E beijou com lágrimas Abençoado seja meu filho Porque és filhos É de um homem de bem Depois conversaram Raquel Mandou matar um carneiro Para preparar um jantar E quando lhes rogava E quando lhes rogava Que tomasse lugar A mesa Tobias disse-lhe Não comerei Nem beberei Aqui hoje Antes que me tenhas prometido Conceder O que te vou pedir Dá-me Sara Tua filha por mulher Essas palavras Encheram Raquel de espanto Pensando no que tinha acontecido Aos sete maridos Que se tinha aproximado dela E começou a temer Que tal desgraça Se repetisse Mais uma vez E como ele recitasse Em dar uma resposta A Tobias O anjo disse-lhe Não temas Dar-lhe tua filha Porque é deste piedoso Servo de Deus Que ela deve ser mulher Por isso nenhum outro Pode tê-la Depois do jantar Introduziram o jovem No aposento de Sara E Tobias Fiel às indicações Do anjo Se colocou-se Com as brasas acesas No momento em que O anjo Rafael Tomou o demônio E prendeu-o No deserto Do altar Do Egito Então Tobias Encorajou A jovem Com essas palavras Levanta-te Sara E roguemos a Deus Hoje Amanhã E depois De amanhã Estaremos unidos A Deus Durante Essas Três noites Depois da terceira noite Consumaremos Nossa união Porque somos filhos Porque somos filhos Dos santos Patriarcas E não E não nos devemos E não nos devemos Casar Como os pagãos Que não conhecem A Deus Levantaram-se Pois ambos E oraram juntos Fervorosamente Para que lhes fosse Conservada a vida Amados irmãos e irmãs Que interessante Essa passagem de Tobias Da qual nós estaremos Falando aqui Da questão Da área afetiva Nós parecemos Que estamos vivendo Nos últimos tempos Há uma pandemia De relacionamento Tóxicos De relacionamentos Abusivos De pessoas Que têm sofrido Grandes dificuldades Na convivência São muitas famílias Que estão sendo Atacadas Pelo inimigo Que promove A separação Brigas Dificuldade De relacionamento Entre pais E filhos Filhos Que passam Mais tempo No celular Do que Fazendo Qualquer outra Coisa Diante Desse quadro É extremamente Necessário Que aprendamos A ter intimidade Com nosso Anjo Da guarda E é por isso Que o livro De Tobias É tão especial Para nós Porque Para aqueles Que estão se preparando Para o sacramento Do matrimônio Ou aqueles Que já vivem Família Que nos acompanham Durante esse período Quaresmal É importante Não somente Estar em comunhão Com Jesus Mas também Invocar A assistência E a proteção De São Rafael Sobre esse matrimônio Pois São Rafael Quem Ajudou Sara E Tobias No seu matrimônio Ajudou-os A expulsar O inimigo Que queria Destruir Aquela família E ao mesmo tempo Trouxe a bênção De felicidade Que o próprio Deus Derramou Sobre Aquele casamento Tanto que No antigo Como no novo Testamento A escolha De forma De viver Do estado E vida A escolha Do esposo Da esposa No caso Do matrimônio É uma decisão É mais importante Da vida Ninguém está Dispensado Ou dispensada De decidir Sobre si mesmo É bom Vermos Aqui São Rafael Como um guia Ele é o melhor guia Que se poderia Desejar O anjo Ajudou Tobias A encontrar Uma noiva Realmente boa Portanto A fazer a escolha Certa Ele sabe Dos perigos Ajuda A afastá-los Ou orienta Como enfrentá-los Ele chama A atenção Para os pontos Importantes Aqui a fim De se basear Na decisão Em fundamentos Sólidos Em valores Permanentes Depois De Cristo Faça São Rafael Também parte Da aliança Matrimonial Aqui São Rafael Nos ensina É A Tobias A vivência Da oração O rezar O se colocar Diante de Deus Para tomar As decisões E falando Do matrimônio Nós podemos Falar aqui É Da oração Conjugal De rezar Juntos Do dever De sentar De se colocar Juntos A organizar A vida Então Ele A vida Matrimonial Será possível Também Também No mundo De hoje Se olharmos No caso De Tobias São Rafael É o seu Companheiro Visível Além de suas Qualidades Angélicas Ele se comporta Simplesmente Como um amigo Com quem Se pode Falar Sobre Todas as Coisas Da vida E a quem Se pode Pedir opinião E ajuda Concreta Então Amados Irmãos Irmãs Queridos Devotos Dos exércitos De São Miguel Arcanjo Devemos em primeiro Lugar Aprender a ter Tempo de qualidade Junto Da nossa família Tempo de qualidade Aquele que Mesmo que não se tenha Grandes horas Disponíveis Para se estar Junto No pouco tempo Que se tem Deve-se Como todas as Forças Buscar Demonstrar o amor E conviver Unidos Aos santos Anjos Invocando Sua intercessão E proteção Assim para Restaurar E curar A família E os relacionamentos O mais importante É sempre a oração E ao mesmo tempo A vigilância E a fuga Das ocasiões Da qual nós Estamos buscando Nesta segunda etapa De nossa quaresma Por isso é importante A comunhão Com mais frequência A confissão Que nos ajuda muito Exatamente isso Para que Possamos desenvolver A tarefa Mais importante A de reduzir A impotência Do demônio O inimigo Da união Conjugal Que procura Suscitar E levar Dois Contes A separação Para Debelar Essa grave Falta Esse grave Perigo O anjo Pede a colaboração Dos dois Pede a colaboração Do esposo E da esposa A oração Em comum É uma prática É uma prática Especial Que nos parece Poder Interpretar-se Como símbolo De oportunas Percepções De vigilância A vitória A vitória definitiva Sobre o demônio Da separação Será obtida Pela graça Divina Na qual o anjo É conjuntamente Símbolo Intercessor Por isso amados Pedimos o socorro Do anjo Da guarda É extremamente Necessário Quando uma família Está sobre O ataque espiritual Esse ataque espiritual Pode ser causado Por inveja De outras pessoas Por algum feitiço Ou mesmo pelo fato De algum membro Da família Ter procurado Alguma religião Contrária a Deus Ou até mesmo Se a casa Foi palco De graves pecados Ou De invocação Ao inimigo A simples fumaça De um incenso Subindo a Deus Em oração E a adoração Manifesta Por contraste Onde O demônio Chegou em sua soberba Longe de Deus E muito abaixo De toda e qualquer Outra criatura Por mais simples Que seja Ao abismo profundo Não foi Deus Quem expulsou O demônio Diretamente Mas o fez Por intermédio De um dos seus Antigos Semelhantes Deus deu Ao anjo O poder De prender E acorrentar O demônio Deus Deu a São Miguel Arcanjo O poder E pode parecer Que os demônios São livres Mas na realidade Não são nunca O anjo caído Foi totalmente Sob o domínio De Deus Oripotente Não pode fazer Nenhum mínimo Movimento Sem que Deus O permita Por isso Amados Vamos lá Nessa luta Nessa batalha Queridos Dos exércitos São Miguel Arcanjo Vamos dar sentido Profundo A nossa vida Vamos buscar A graça Libertação Mas com A oração É fundamental Para isso Pegue seu terço Durante esse dia Se ainda não Rezou nenhum terço Durante A quaresma Vamos lá Comece O dia de hoje Reze Um mistério Mas reze O santo terço Como São Paulo São João Paulo II Diz É a oração Predileta dele É a nossa arma Poderosa Para o combate Mas a oração Que estamos vivendo Na quaresma Também A prontidão Coragem Levanta Vamos fazer Como Tobias 6 Com Sara E vamos juntos Em oração Organizarmos A nossa vida E com Deus Buscarmos a graça E a libertação Dos inimigos Quem como Deus Ninguém Como Deus São Miguel Arcanjo Defendei-nos Do combate Amém Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor Tende Pedar De nós Jesus Cristo Tende Pedar De nós Senhor Tende Pedar De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Pai Celeste Que sois Deus Tende Pedar De nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende Pedar De nós Espírito Santo Que sois Deus Tende Pedar De nós Trindade Santa Que sois O único Deus Tende Pedar De nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai Por nós São Miguel Rogai Por nós São Miguel Cheio Da Graça De Deus Rogai Por nós São Miguel Perfeito Adorador Do Verbo Divino Rogai Por nós São Miguel Coroado De Honra E De Glória Rogai Por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos Exércitos Do Senhor Rogai Por nós São Miguel Porta Estandarte Da Santíssima Trindade Rogai Por nós São Miguel Guardião Do Paraíso Rogai Por nós São Miguel Guia E Consolador Do Povo Israelita Rogai Por nós São Miguel Esplendor E Fortaleza Da Igreja Militante Rogai Por nós São Miguel Luz Luz E Confiança Que Estão Tirais os Pecados Do Mundo Perdoai Nos Senhor O Herdeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Ouvimos Senhor O Herdeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós De Nós Senhora Rogai Por nós O Glorioso São Miguel Príncipe Da Igreja De Cristo Para que Sejamos Dignos De Suas Promessas Amém Oremos Senhor Jesus Santificar-nos Por uma Benção Sempre Nova E Conceder-nos Pela Intercessão De São Miguel Essa Sabedoria Que nos Ensina A Juntar Riqueza Do Céu E a Trocar Os Bens Do Tempo Presente Pelos Da Eternidade Vós Que Viveis Reinais Em Todos Os Séculos Os Séculos Amém Vemos A Intercessão Rezando O Pai Nosso Para São Miguel Para São Gabriel São Rafael E os Santos Anjos Da Guarda São Gabriel Pai Nosso Que Estai Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dei Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém São Rafael Pai Nosso Que Estai No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dei Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém São Miguel Pai Nosso Que Estai Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dei Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Santos Anjos Da Guarda Pai Nosso Que Estai Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Amém Glorioso São Miguel Chefe E Príncipe Dos Exércitos Celestes Fiel Guardião Das Almas Vencedor Dos Espíritos Rebeldes Amados Da Casa De Deus Nosso Admirável Guia Depois De Cristo Vos Cuja Excelência E Virtua São Iminentíssimas Dignar E Nos Livrar De Todos Os Mares Nós Todos Que Recorremos A Vós Com Confiança E Fazer Pela Vossa Incomparável Proteção Que Adiantemos Cada Dia Mais Na Fidelidade E Perseverança Em Servir A Deus Rezemos A Consagração A São Miguel Arcanjo Ao Príncipe Nobilosíssimo Dos Anjos Valoroso Guerreiro Do Altíssimo Zeloso Defensor Da Glória Do Senhor Terror Dos Espíritos Rebeldes Amor E Delícia De Todos Os Anjos Justos Meu Diretíssimo Arcanjo São Miguel Desejando Eu fazer Parte Do Número Dos Vossos Devotos E Servos A Vós Me Consagro Me Dou E Ofereço E Ponho Minha Minha Própria Minha Família E Tudo Que Me Pertence Debaixo Vossa Poderosíssima Proteção É Pequena Oferta Do Meu Serviço Sendo Sendo Como Sou O Miserável Pecador Mas Vós Engrandecereis O Afeto Do Meu Coração Recordar-vos Que De Hoje Em Diante Estou Debaixo Do Vosso Sustento E Deveis Assistir-me Em Toda Minha Vida E Obter-me O Perdão Dos Meus Muitos E Graves Pecados A Graça De Amar A Deus De Todo Coração Ao Meu Querido Salvador Jesus Cristo E A Minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me Aqueles auxílios Que me são Necessários Para obter A coroa Da Eterna Glória Defendei-me Dos Inimigos Da Alma Especialmente Na Hora Da Morte Vinde Ao Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me Na Última Luta E Com A Vossa Arma Poderosa Lançai Para Longe Precipitando Os Abis Do Inferno Aquele Anjo Quebrador De Promessas E Soberbo Que Um Dia Prostraços No Combate Do Céu Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos No Combate Para Que Não Pereçamos No Supremo Juízo Amém Quem Como Deus Ninguém Como Deus Vamos pedir a bênção pela Relíquia de São Miguel Arcanjo Nesta Quaresma Da Qual Estamos Participando Que Dessa Benção Desse Deus Que Enrique Misericórdia Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Quem Como Deus Ninguém Guardiando Paraíso Poderoso Protetor Príncipe Dos Anjos Nosso Guia Defensor São Miguel Livrai-nos Livrai-nos Do São São Defensor São Miguel Arcanjo Defensor São Miguel Livrai-nos Do Mal São Miguel Arcanjo Defensor